Começa às duas horas. Os vereadores vão votar três projetos, que não são populares, né? Reajuste de salário e criação de cargos comissionados, que são aqueles cargos por indicação. O impacto é grande, meus amigos. Só de reajuste são 175 mil a mais por mês. Eu vi que a vereadora tá do teu lado, Wesley. É importante a gente mostrar, né? Porque o vereador tá aqui quando é pra falar bem, mas também quando o momento não é oportuno. Eles têm que falar também, Wesley. Isso mesmo, Parra. É a vereadora que topou conversar com a gente, né? A vereadora Jéssica, quando chegou aqui na Câmara, eu perguntei se ela poderia falar conosco sobre a opinião dela sobre esses projetos. E ela topou. Falou sim, eu vou dar a minha opinião, então vamos conversar com ela. Vereadora, hoje a expectativa é muito grande à tarde, né? Para esta votação, principalmente do aumento dos salários, também para fixar um salário maior para a próxima legislatura. Primeiro, eu quero saber a sua opinião. Você já tem um voto acertado? Já tem a sua posição? Uma boa tarde. Sim, boa tarde. Boa tarde, Parra. Bom, esse é um projeto que eu já votei não no ano passado e continuo com o meu voto não. A minha opinião é muito simples. Quando a gente põe o nosso nome para ser candidato, a gente sabe o valor. A gente sabe o valor do salário do vereador, a gente sabe o valor que recebe aqui dentro da Câmara e como é que funciona a estrutura. Então, se você entrou sabendo disso, aceita o salário e pronto, acabou. É isso que tem. O que a senhora tem sentido nos bastidores? Como estão as conversas, os vereadores? Acredita que vai passar ou não? Olha, hoje a pressão está bem maior do que a do ano passado. Ano passado as pessoas deixaram passar despercebido. Esse ano, hoje, eu estou recebendo mensagem desde as 6 horas da manhã. Mensagem atrás de mensagem, mensagem atrás de mensagem de pessoas pedindo voto, não. Eu acredito que pode acabar dando aí uma zebra para os organizadores do projeto e ir reprovando esse projeto, ele caindo, porque a pressão está grande, bem maior do que do ano passado. Acredita em uma presença da população hoje na sessão? Tem pessoas que devem vir acompanhar? Bom, eu acompanhei alguns grupos de fiscalização aqui de Londrina e várias pessoas estão confirmando que estarão aqui hoje na Câmara para cobrar o voto não dos vereadores. Agora, para hoje também, nós tivemos acesso a uma emenda a esse projeto que foi apresentado pela vereadora Mara Boca Aberta. Essa emenda é uma emenda totalmente contrária ao projeto, que traz, então, uma situação de redução de salário dos vereadores. O salário, então, passaria na casa de R$ 10.100,00. Ou seja, seria uma redução. Essa emenda já foi apresentada. Eu queria ver com a senhora também, a vereadora, como a senhora vê esse cenário. Acredito que é uma emenda positiva, negativa, pode atrapalhar o processo. Qual que é a sua opinião? Olha, essa emenda entrando hoje, ela só vai fazer com que o processo atrase mais. A gente vai acabar saindo daqui 7 horas da noite, sim, porque daí vai ter que pedir suspensão e aprovar. Mas é uma emenda populista. É a primeira vez que eu vou discordar da vereadora Mara Boca Aberta, mas é uma emenda para jogar para a torcida. Essa coisa de reduzir o salário, já teve um outro vereador populista que fez isso e não passou. É impossível aqui dentro dessa casa de vereadores, uma casa que já passou aumento de salário, passar redução de salário. Isso aí é para jogar para a torcida, para a torcida, ah, ela quer reduzir, mas não vai, não vai. Então, assim, é só para travar o processo mesmo. Faz parte, né, eu tenho que te perguntar a sua posição sobre isso. Você seria favorável a uma redução de salário ou não? Qual que é a sua opinião? Com certeza, com certeza. Eu sou o tipo de pessoa que já trabalhei em dois, três turnos. Se reduzir o salário aqui e precisar arrumar outro emprego, meu ex-patrão está sempre me pedindo para voltar. Então, com tranquilidade. Eu sou favorável, mas eu sei que a emenda foi populista para jogar para a torcida, para fazer uma política que é aquela política de dizer que está fazendo uma coisa, mas a gente sabe que não vai passar no final das contas. A gente sabe disso. Barra, você tem alguma pergunta? A vereadora continua ao meu lado, pode repassar. O seguinte, Wesley, os vereadores estão argumentando que é um reajuste, é uma reposição pelas perdas salariais, que há tempos os vereadores não conseguem fazer isso, que não se trata de um aumento nos salários. Na prática é, mas que seria uma reposição de acordo com as perdas salariais. Qual que é a opinião da vereadora sobre isso, Wesley? Está certo. O vereador Emanuel Gomes, que é o presidente da Câmara, concedeu uma entrevista coletiva na semana passada e disse, por exemplo, que não existe um ganho real, que é realmente algo inflacionário, que é um reajuste do salário do vereador e não seria um ganho real. Qual a sua opinião sobre isso, sobre esse reajuste? Olha, a questão de ser um reajuste salarial, ok, todas as funções merecem reajustes. Porém, há um momento que nós estamos passando com muita dificuldade, outros setores estão precisando agilizar essa questão do reajuste salarial, e eu acho que com o salário que a gente está ganhando hoje, dá para esperar um pouco mais para ter esse reajuste. Não é prioridade, acho que tem coisas mais importantes para serem corrigidas com reajuste, por exemplo, o salário dos enfermeiros, o pessoal da Dengue, que foi protocolado ontem aqui, que estão esperando há dois anos esse reajuste. Eu acho que tem prioridades melhores do que o salário dos vereadores nesse momento. Quanto um vereador recebe líquido hoje, vereador? Olha, com os descontos, ele cai para R$ 9,900. Está caindo uns R$ 13 mil ali, é bruto, e daí dá os descontos de imposto de renda, que é direto na fonte, cai para R$ 9 mil. E aí, no caso de quem está sempre endividado, que é o meu caso, que tem mais alguns aqui também que tenham consignado, daí cai para R$ 6 mil. Está certo, vereadora. Obrigado pela atenção. Hoje à tarde, então, vai ter a sessão que começa a partir das 2 horas da tarde. A expectativa já é muito grande aqui na Câmara Municipal, viu, Parri? Nós vamos continuar aqui. Se algum outro vereador passar, também quiser dar a sua opinião aqui do Balanço Geral, nós estamos acompanhando de perto e hoje, claro, no Cidade Alerta, a cobertura de tudo que aconteceu na Câmara. É o projeto de reajuste salarial e esse também, essa emenda para reduzir o salário dos vereadores. O que vai acontecer, nós vamos mostrando, claro, aqui na tela da RIC TV. Valeu, Wesley. Obrigado, vereadora Jascão. Foi muito sincera, hein? Foi muito sincera na entrevista dela. Falou lá, se precisar trabalhar em outro emprego, eu vou trabalhar. Meu ex-patrão vive pedindo. Tem empréstimo consignado na casa. Eu recebo R$ 6 mil líquido por mês, porque o que era para receber, uma parte vai para pagar empréstimo. Ela foi sincera. Eu, pelo menos, achei isso na fala dela. Agora, eu preciso dizer o seguinte. De forma alguma, de forma alguma, porque depois alguns vereadores podem se sentir ameaçados por conta disso. Nós não queremos jogar o povo contra a Câmara. Se a Câmara de Londrina, e não estou dizendo que é de hoje isso, não é bem vista pela sociedade, não é por culpa da imprensa. Não é por culpa da imprensa. Só para deixar claro isso. Porque fala assim, ah, vocês ficam jogando para a galera. Vocês ficam fazendo o povo ficar contra a Câmara. Não. Se vocês vão votar um projeto que impacta no nosso bolso, meus amigos, é claro que a gente vai falar. O Alexandre falou o seguinte. Você sabe, né, Parra? No passado, poucos projetos foram apresentados pelos vereadores. Para mim, não é justo. Reajuste para quem não trabalha. Concordo com a vereadora, viu, Parra? Temos que ter prioridades na cidade. Parra, uma curiosidade. Se for aprovado esse aumento, os vereadores que votaram contra vão receber do mesmo jeito? Agora, qual vai ser a vereadora que foi contra? Vai ter a dignidade de devolver a diferença para os cofres públicos? Não, parceiro. Se aumentar, aumenta para todo mundo. Se aumentar, aumenta para todo mundo, né? É o Luiz. Obrigado, viu, Luiz? Obrigado, viu? Um monte de gente participando por aqui. Por favor, Parra, não façam dar risada. Redução de salário dos vereadores? Nunca que isso vai acontecer. A Marli participando aqui comigo. Obrigado pelo seu carinho, tá? 999-9121-0893 é o nosso WhatsApp.